Se você está procurando evoluir um pouco mais os seus projetos utilizando o Outing Designer, você precisa entender como que funcionam as camadas que vão trazer algum efeito visual na sua placa de circuito impresso. Saber manipular e entender como que funcionam cada uma dessas camadas, com certeza vai fazer com que os seus projetos fiquem com acabamento ainda melhor. A ferramenta que eu utilizo aqui para desenvolver a maior parte das minhas placas de circuito impresso é o Outing Designer. O Outing Designer é uma ferramenta extremamente profissional e ela é uma das mais utilizadas dentro do mercado de trabalho. O fluxo de trabalho dentro do Outing Designer é integrado com algumas outras ferramentas que facilitam ainda mais o desenvolvimento das placas de circuito impresso, tornando esse um ambiente extremamente unificado e eficiente. Me permite tanto desenvolver os esquemáticos quanto os layouts das minhas placas de circuito impresso de uma maneira muito profissional. O Outing está conectado a uma outra ferramenta chamada Outing 365, que se integra perfeitamente ao fluxo de trabalho do Outing Designer. Com ele eu consigo gerenciar as bibliotecas, consigo versionar os meus projetos e com facilidade eu consigo criar uma equipe de trabalho aqui dentro do Outing Designer. Tem uma outra ferramenta que eu uso bastante também, que também já está integrada ao Outing Designer, que é a Octopart, que ela oferece um inventário super completo, com informações de preço, estoque e fornecedores. Com a Octopart é possível ter acesso a uma ampla biblioteca de componentes eletrônicos, turbinar ainda mais os meus desenvolvimentos e ter acesso a informações desses componentes. Deixando o link do Outing Designer aqui na descrição desse vídeo para que você possa fazer o download dessa ferramenta, utilizar ela e evoluir ainda mais os seus desenvolvimentos. Agora aqui dentro do Outing Designer, para a gente começar a observar as camadas, a gente clica nesse botãozinho aqui no canto inferior esquerdo. Nesse botão aqui, eu consigo ver todas as configurações de camada. Inclusive, eu posso colocar essas configurações para ficarem presas aqui em um dos locais na minha interface. No processo de construção de um projeto de uma placa de circuito impresso, o que a gente está fazendo é nada mais do que manipular cada uma dessas camadas e dizer o que deve ser colocado em cada uma dessas camadas. Eu aproveitei para deixar alguns outros projetos que eu já tenho aqui, que já estão prontos e desenvolvidos, para dar de exemplos para vocês como que ficam as camadas ao final de uma construção. Um ponto importante que você já deve registrar aí é que ao desenvolver uma placa de circuito impresso, você pode ir ocultando ou demonstrando cada uma dessas camadas. Isso facilita bastante na hora da construção, facilita você focar também no desenvolvimento que você precisa. Então, não necessariamente você vai estar com todas as camadas ativas o tempo todo. Trabalhe isso como um recurso para facilitar o seu desenvolvimento. Agora, com o meu projeto em branco, eu vou começar a te demonstrar aqui a manipulação de algumas camadas. A gente vai começar manipulando as camadas de sinal, top e boro. Essas camadas, elas trabalham a construção do cobre na camada top, a de cima da placa, e na camada boro, o verso da placa. Então, como exemplo, se eu pego aqui e construo na minha camada top uma linha, olha só que interessante. Eu consigo observar essa linha aqui na minha placa de circuito em vermelho, e quando eu venho aqui na visualização 3D, eu consigo observar uma linha, um tom mais claro aqui. Nesse momento, eu literalmente construí uma linha na camada de cobre, que vai ser construída depois na minha placa de circuito impresso. Observando alguns exemplos de alguns projetos prontos, eu tenho aqui, por exemplo, essa placa do brinco. Vocês já viram esse projeto bem especial. E aqui eu consigo ver as ligações entre os componentes eletrônicos. Você está vendo que, de fato, a gente constrói uma trilha de cobre, e essa camada normalmente é utilizada para fazer exatamente isso, para fazer a ligação entre os componentes eletrônicos. A mesma coisa acontece, só que no boro, se eu escolher a camada boro layer. Agora, eu terei aqui uma camada em azul. E se eu venho na minha visualização em 3D, consigo ver as duas linhas aqui. Uma delas está mais evidente, outra está mais apagada. A mais evidente é a que demonstra que está no top, a mais apagada, a que está no boro. Se eu inverter a minha placa, aí a minha linha que está no meu boro vai ficar mais evidente, e a linha que está no meu top vai ficar mais apagada. Consigo visualizar isso aqui novamente acontecendo num projeto pronto, onde eu tenho aqui as minhas trilhas bem evidentes, que estão no top, e aqui as minhas trilhas que estão no boro, entrando aqui por dentro dos componentes eletrônicos. Voltando para as nossas camadas, então, eu tenho a nossa camada de overlayer, tanto no top, quanto no boro. Essa camada aqui, ela vai determinar tudo o que está desenhado, escrito em tinta, na sua placa de circuito impresso. Então, novamente, eu posso vir aqui, nas propriedades, fazer um risquinho aqui no meu top overlayer, e já vou aproveitar também para fazer no boro. Na interface, são essas as cores que vão aparecer, na interface de edição aqui da placa, e na nossa interface de 3D, é assim que eu vou observar. O meu risquinho no top, dá para ver que dá para malmente ver aqui o que aconteceu no boro, porque ele dá uma visualização um pouco transparente aqui da placa, para que a gente possa conseguir observar. Então, aqui eu consigo ver a minha linha na camada de tinta da placa de circuito impresso, em branco, e aqui eu consigo ver no boro, e mal consigo ver a que está no top. Novamente, isso aplicado em uma placa de circuito impresso pronta, todas essas partes aqui foram feitas na camada de overlay. Aqui eu tenho a minha assinatura, eu tenho algumas escritas, eu tenho algumas indicações aqui, para me auxiliar depois na montagem, e é nessa camada que provavelmente você vai colocar a sua assinatura, e que você vai colocar alguma descrição, alguma informação que você precisa, que tenha descrita na sua placa. É assim que essas camadas estão desenhadas, e descritas aqui, na minha parte de edição da placa. Voltando para as nossas camadas agora, então, a gente vai falar da solder. Essa camada é muito interessante, porque ela trabalha a camada de cobre exposto na placa de circuito impresso. É uma camada que, comumente, a gente vê sendo aplicada nos pads dos componentes eletrônicos. Você já deve ter observado, nesse projeto aqui, que eu abri para vocês, que eu tenho alguns detalhes nesse projeto, que eles estão com esse cobre exposto. Isso acontece porque, na hora do desenvolvimento, eu fiz esses desenhos aqui, na camada solder, para que a camada de tinta da placa não passasse por essas partes, que elas pudessem ficar expostas. Então, vamos lá, fazendo um teste na nossa camada top solder, aqui, e já vamos aproveitar e fazer também um teste no bottom solder. E, observando na minha placa, agora, eu consigo ver esse tom acinzentado. Isso porque, nesse momento, deu para perceber que a minha placa não tem nenhum sinal aqui embaixo dela. Eu somente removi a camada de tinta verde dessa área da placa. Mesma coisa acontece aqui no meu bórum, ó. No meu bórum, eu removi a parte de tinta da minha placa, mas, nesse momento aqui, ele ficaria apenas na fibra de vidro, essa área da placa. Lembrando que, se você precisa de um acabamento um pouco mais elaborado, como, por exemplo, eu preciso que o cobre apareça aqui na minha camada. Então, eu preciso fazer a construção aqui dessa trilha de cobre e depois remover a tinta. Nesse vídeo, eu estou passando um geral sobre o que faz cada uma das camadas. Mas, se vocês quiserem que eu mostre as combinações que eu mais utilizo entre essas camadas, para trazer efeitos bem diferentes, já deixa aqui nos comentários que, com certeza, eu vou gravar um vídeo para vocês. Então, nesse momento aqui, a única coisa que eu fiz foi remover a tinta da placa de circuito impresso do top e, aqui, remover a tinta da placa de circuito impresso na parte do bórum. Um exemplo de aplicação dessa camada foi nesse projeto aqui. Nessa parte das estrelas, eu mantive a camada de cobre da placa de circuito impresso, mas eu removi a camada de tinta. E, aqui no centro, no desenho da árvore, eu removi tanto a camada de cobre quanto a camada de tinta, tanto do top, tanto do bórum. Então, olha só que efeito interessante que essa combinação gerou. Nesse centro aqui, eu tenho a minha árvore desenhada apenas na fibra de vidro da placa de circuito impresso. Enquanto nessas laterais, eu tenho as estrelas desenhadas emprateado, porque eu removi a camada de tinta, mas o cobre ficou todo exposto por aqui. Olha só como essas combinações são poderosas e como saber como manipular cada uma dessas camadas faz diferença para o acabamento da sua placa de circuito impresso. Agora que você entendeu certinho como que funcionam as camadas, fica de olho, porque por aqui eu vou lançar mais vídeos mostrando alguns detalhes sobre como que eu utilizo essas camadas para fazer acabamentos incríveis nas minhas placas de circuito impresso. Então, se você gosta de eletrônica, gosta de desenvolvimento de projetos, você está no lugar certo. É só me seguir por aqui para a gente sempre trocar uma ideia, sempre bater um papo e você não perder nenhum vídeo sobre esse assunto. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!